Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. A vice-governadora em exercício determinou que todas as mães, as sobreviventes da maternidade evangelina rosa, também conhecida como casa da morte, não é? Tanto de mães quanto de bebês. É lamentável, mas a realidade tem que ser dita. E se os outros não querem dizer, eu tenho o princípio de ser verdadeiro. O fato é que muitas mães morrem, muitas crianças morrem, já houve uma abordagem do Ministério Público do Estado e o problema não se resolve. Já houve também uma propaganda do governador do Estado na obra de construção do novo hospital, Hospital Materno Infantil. O fato é que o governo federal já vem destinando recursos para essa obra desde 2011. Já foram destinados 21 milhões e 600 mil reais, que corresponde a cerca de metade do valor necessário para a construção dessa obra, pelo que foi orçado em 2010. 2010. Depois, no ano de 2017, foram autorizados mais 17 milhões de reais. Portanto, o Estado do Piauí dispõe de 70 milhões de reais. Eu vou deixar aqui na descrição, em cima, nesse izinho que você vai ver, uma matéria que eu fiz mostrando, inclusive, a documentação que comprova esses repasses para o governo do Estado do Piauí e para a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, sobre a responsabilidade dessa gestão que está aí, que é a mesma que estava na vez passada. Terminou em 2018. O fato é que esse decreto da vice-governadora, governadora em exercício, é surpreendente, porque aí as mães que conseguem sobreviver da casa da morte, elas recebem a primazia, veja bem, de voltar para a casa de carro. Porque antes elas voltavam de ônibus, saíam com seus filhinhos e seus pais dos filhos, ou os próprios pais delas, os avós, porque geralmente os pais desses filhos são mães solteiras, vão embora, não querem nem saber. Mas o fato é que, não que o ônibus não seja caro, mas Regina Souza é Regina Souza, você sabe. Saculejando de ônibus para casa, o sofrimento, às vezes não tem dinheiro para pagar o táxi, é um favor, é uma carona, é o político do interior. E aí o objetivo da vice-governadora é bem intencionada, é institucionalizar esse transporte, vamos dizer, solidário. A ambulância do Estado leva a mãe, a parturiente. Quantas parturientes saem da maternidade evangelina rosa por dia? Das cidades da Grande Teresina, das cidades diversas do Estado do Piauí. Inúmeras são as cidades do Estado do Piauí, que colocam todos os dias as mães saindo da maternidade. Tem ambulância suficiente para levar esse povo para casa? Tem combustível na ambulância, ou nas ambulâncias do Estado para levar esse povo para casa? Quer dizer, me parece mais uma medida demagógica, no sentido de dar uma resposta para esse comentário, dessa matéria que eu já disponibilizei, e também para um comentário que eu fiz no dia da posse. Porque a própria Regina, ela colocou lá, lula lá, lula lá, lula lá, lula lá, lula lá, na cadeia, que é onde ele deve estar. Mas não podia ser no Palácio de Karnak, não é? Não podia usar o Palácio de Karnak para fazer apologia a um criminoso, a um ladrão condenado do dinheiro público, a uma pessoa que lega a essas pobres mães, a condição que elas estão enfrentando, ou as crianças, a morte certa na Casa da Morte, Evangelina Rosa. É lamentável. Então aí a Regina Sousa faz o decreto. Só que é um decreto totalmente inútil, porque já tem uma lei estadual. Ela não sabe disso. Já tem uma lei estadual, vice-governadora, governadora, do seu próprio partido. Foi feita em 2010. Foi feita pelo senhor João de Deus, e pelo senhor Assis Carvalho, que na época era deputado estadual. Os dois eram deputados estaduais. O senhor Assis hoje é deputado federal, aí, deputado federal, não é? Terceiro mandato de deputado federal, grande líder. Pois bem, naquele tempo eles fizeram uma lei estadual, que obriga as ambulâncias, ou tem uma ambulância específica, porque não pode tirar a ambulância de atender outros casos para ir deixar a mãe em casa. Tem que ter um carro específico, não é? Então, assim, aí vai lá, pega a mãe e vai deixar em casa. É uma lei, já tem. O senhor tem que conhecer as coisas, sei lá, o Estado, alguém tem que lhe dizer. Se o Assis ou o João de Deus não lhe disse, não quiseram lhe dizer. Mas já tem isso aí. A não ser que tenha sido uma lei específica para aquele ano. A lei vale só para o ano de 2010, que era o ano da eleição, quando o senhor João de Deus e Assis Carvalho precisavam se reeleger, ou precisariam se reeleger naquele ano. Ou se eleger, né? Porque me parece que foi aquele ano que o senhor João de Deus é deputado estadual e o senhor Assis era candidato a deputado federal. Pois bem, já tem a lei. Não precisa decreto. A senhora é assim, porque o que eu disse era lutar pelas mulheres e tardiamente, né? 8 de março foi uma coisa bem conveniente. Só que já passou, 1º de janeiro a 8 de março, são mais de dois meses. Quanto sofrimento de lá para cá, essas pobres mulheres aí, desde o dia 1º de janeiro, quando a senhora botou o Lula lá no Palácio de Carnaval, que esqueceu de botar mulheres que são assassinadas, que são violentadas, que são violadas nos seus direitos, ultrajadas. E essas aí também. Foi isso que eu falei. Quer dizer, esqueceu de citar o caso das pobres mães da maternidade Evangelina Rosa. Esqueceu de citar o fato de que nós temos um Estado onde já empobreceram no governo que a senhora representa desde o ano de 2017, 350 mil pessoas. Já conto com instituições aí nacionais. Eu tenho também esse dado. Eu vou colocar aqui em cima, a senhora pode checar. Para eu não ficar tendo que pesquisar no canal inteiro, eu boto nesse izinho que fica em cima de informações, tá? Então, está lá. A senhora vai ver. 350 mil pessoas a mais entre os pobres. E não é essas informações do tempo em que o Lula lá era presidente da República, que tudo era falsete, que tudo era fake, tá bom? Bom, mas é isso aí. Eu fico muito triste quando vejo esse tipo de coisa porque não tem efeito prático uma medida como essa. O efeito prático teria resgatar o dinheiro, os 21 milhões, onde ele estiver, 21 milhões e 600 ou mais, onde ele estiver, com juros e correção monetária, porque foi disponibilizado em dezembro de 2011, aplicar na construção do hospital materno-infantil ou na melhoria que seja, porque eu acho que na melhoria não, porque essa maternidade Evangelina Rosa é um hospital de campanha. Isso é uma coisa que tinha prazo de validade, foi implantada em 1973, apenas para três ou quatro anos de atividade. E já vinha da Segunda Guerra Mundial, que o doutor Alberto conseguiu como doação dos ingleses. Veja bem, ele conseguiu como doação do Lloyd Inglês. Estava lá estragando, eles deram, era coisa pra ficar até mais ou menos 1978, 79, e já tá desde 1973 aí, como maternidade do Estado do Piauí. Coisas que, segundo nosso amigo Pedro Alcântara, lá da TV, essa TV, né, coisas que só acontecem no Estado do Piauí. Por sinal, Pedro Alcântara tá nos devendo esse livro. É isso aí. Se você gostou, deixa o seu gostei. certamente a Regina Souza não vai gostar, né? Mas você que não é a Regina, pode deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho pra receber informações de futuros vídeos que a gente publicar, ok? Grande abraço, Tony Rodrigues, além da notícia, valeu!